Olá, eu sou a Márcia. E eu estou gravando esse vídeo. Porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução. E isso atrapalhou a minha vida. Como motivo de gratidão eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição. Para saber mais sobre o Hyaluronic Aps também para você dar o seu joinha. Se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Hyaluronic Aps pode mudar a sua vida. E vou te explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar 3 dicas que segui passo a passo. E que aliadas ao Hyaluronic Aps me ajudou a conhecer a tecnologia que devolveu a beleza da minha pele logo nas primeiras semanas de uso. E você vai ficar surpresa com a dica número 2. Embora um pouco estranha e bizarra. Me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo. É porque quer. Hidratação intensa. Diminuir o pé de galinha e bigode chinês. Devolver a firmeza e o brilho à sua pele. Deixar sua pele macia e hidratada. Sentir-se mais jovem e confiante. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não conseguia deixar a minha pele mais jovem. Tudo que você está sentindo. Eu já senti. E embora você sofra com isso. Saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja. A tecnologia é que devolve a beleza da sua pele logo nas primeiras semanas de uso. Hidratação intensa. Diminuir o pé de galinha e bigode chinês. Devolver a firmeza e o brilho à sua pele. Deixar sua pele macia e hidratada. Sentir-se mais jovem e confiante. E a melhor solução, a que mais funcionou pra mim. Foi o Ialurone Caps. Ialurone Caps. Não é vendido no mercado livre, na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. Olha, quando eu comprei estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu. Sugiro que clique logo. E se você comprar hoje. Eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link. Na descrição do vídeo. Se você comprar através do meu link. Eu vou te dar um ebook. Com meu guia do Ialurone Caps. E como prometido aqui estão as minhas dicas. Eu deixei um link aqui na descrição do meu blog. Com mais detalhes sobre o Ialurone Caps. E lembre-se. Tudo isso só funciona com o Ialurone Caps. Foi o que salvou a minha vida. Então, clica no link. Compre agora. Garanta o seu. Não perca. Foi o que você quer dar um ebook. Ferreira. E aí E aí E aí E aí